Tá na hora de acionar a turbina, meu caminhão! Já tá mais do que na hora! O Ojo Caminhão! Chega Mãe do Rio aqui no Hogar! E pra quem não sabe, Domingão hoje tem Belazira! Tem o Tudão tocando na cavalgada, muito hack doido, moleque! Então te liga! Mas a parada é aqui no Hogar! Então, vamos começar, meu querido! Meu Deus! Tudão! A mãozinha lá em cima! A mãozinha lá em cima! Porque o caminhão, ele tá sem freio hoje! Ele tá sem freio hoje! Um! Dois! Lá vai fogo! Põe a mãozinha lá em cima! Põe a mãozinha lá em cima! Isso é o máximo do sonho! Vamo detonando, 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 vai embora, detonando, detonando, detonando Acelera! Escuta o ronco do foguete do Bondi-Down, uh, dão-dão-dão Escuta o ronco do foguete do Bondi-Down, uh, dão-dão-dão-dão E meu bolcheiro, poruque... Escuta o ronco, é assim mei man Me vem passando de foguete e comentou pra todo mundo Quando o amigo passar falou pra todo mundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Esse mano aí... E é gola-gola-gola-gola-gola-gola Todo mundo vai jogando a mão pra cima Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão Já, 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 eu vou no rei, vocês vão no vão Ei, André Vai, agora vai Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Joga a mão pra cima, joga, 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 joga Ei, esse parixão é my life, toma Me doida nessa Toma, novinha, tu sobe e desce, que cabuda, eu acompanho Toma, novinha, tu sobe e desce, que cabuda, eu acompanho Toma, toma A piranha do banheiro, adoro um vaquero Dá-lhe um teu de eu, senhor Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Joga a mão pra cima, todo mundo dá lição Joga a mão pra cima, todo mundo dá lição Da-li, da lição, da-li, da lição Da-li, da lição, da-li, da li, da lição Mas. Hoje eu desliguei meu celular, eu nunca vou casar Eu só quero as piranha e o palmar E eu vou viver na vida assim Eu não nasci pra rua, foi a hora que nasceu pra mim Ela marcou toca, ela marcou toca Amiga abraçou, só foi virar pro lado o macho dela Levaram o macho da irmã 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 Levaram, 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 levaram Alocão chagado, gelo, gelo Ela finge ser tua amiga só pra pegar teu macho Ela finge ser tua amiga só pra pegar teu macho Minha amiga Carla E aí, menina Ela finge ser tua amiga só pra pegar teu macho Ela finge ser tua amiga só pra... Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Provadão, foi ele que convocou Connois um pente é certo, sem sentimento de amor Compromisso é caminho Se quer cair com o popô, novinha Não cai, já que você duvidou Novinha Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile O fachata te ganhando Joga bunda, to te olhando Tima Vem, que eu vou sarrando Joga bunda, to te olhando Vem, que eu vou sarrando É o melhor que tá quero O baile tá comandando Na melodia do pralha Se que tá se apaixonando Joga bunda, to te olhando Vem, que eu vou sarrando Tima, tima, tima Tima, tima, tima Tima, tima Tima, tima Toma! Vem se tomando No baile da barco de chucatote observando No baile da barco de chucatote observando Vai do movimento que o depão tá mandando Ela vem que vem que canto Vem se tomando 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 Calma não precisa, tricava, ai se organiza Trepa! Vai do movimento! Levaram a muleca do irmão Levaram a muleca do irmão Levaram a muleca do irmão Levaram, 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 levaram Levaram a muleca do irmão Bora! B.I. Lona! B.I Alona! Salmo! Vai pau redshot, vai pau redquestro, vai pau red shelve... Já estou desgovernado, e tu fica ligeiro, já peguei a minha chave, e hoje eu tô sem freio Tô sem freio, 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 tô sem freio O que é meu dar sem freio hoje? Tô sem freio, tô sem freio É DJ, moleque bom Hoje eu tô doidão, eu vou dar um baixavada e me puxa pra moção E vai na manha, 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 vai na manha Falar agora, vê se não bate biela, os dez mandamentos que tem dentro da tela O primeiro mandamento, é não tabuetar, tabuete da favela Não pode morar, no segundo mandamento, já já eu vou dizer, sou a mulher dos rapidos O terceiro mandamento, eu vou dizer também, é levar no brilhão e não dá rosa Fala, 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 fala A hora é a gola, Andrão Tudo bem? Tudo certo? Caminhão, tudão Dudão Caminhão, tudão O meu tudão tá sem freio hoje, mãe do Rio Ele tá sem freio Vim porquê Toma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem no gaqueado, no gigado, no gaqueado Vem, vem no gaqueado, bora Vem na hora Vem na hora Vem, 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 vem Fabrício Massa Olha o caqueado Olha o caqueado Olha como é Olha como é Olha como faz Olha como é O mano, o Bacurá, o Enec, o Alceiro André Tá todo mundo na área Pega Caminhão, tudão O Ederson, o Ederson, o Ederson, o Ederson, o Ederson Humor, irmão O Manidiel, o Welyi, o Thiago, o Pintorz, a Excénia Onde vem todo mundo, vamo lá Daniel Davanti e o Beigni, era o Davi da Daniel Comendo do repartimento tá livre E aí eu vou sair já! Juninho! Eu vou lá, eu vou lá! Eu vou lá, eu vou lá! Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá! Eu vou lá, eu vou lá! E aí eu vou lá, eu vou lá! Ainda tem, André! Ainda tem, moleque! Um, dois, já! Éa eee Éaa Toda noite suppressora Can you hear aЕSER? Porque as menias estão em manduí Se eu te disse o que Eu te disse o que Você poderia Janeiro Nae Aí земas Toda noite La Soz O que eu mais quero é te amar na praia Dizem eu te amo bem na tua cara Vamos! O meu narcis é o poruca, moleque! Amor, eu sei que eu falhei bem Amor, eu sei que eu te magoei bem Nós vamos tentar conversar Vamos tentar conversar E conciliar Eu te amo tanto Me custa tudo Me senti, me senti Eu te amo mais Se tu ainda me amas Obrigado Grau, desde que ela Obrigado vocês, tamo junto, valeu! Só mais, só mais Só mais uma chance Só mais uma chance Eu só te peço Só mais, só mais Só mais uma chance Hoje a tua pata forte, tá elegante, tá bonito Camiseta de ti Calubiana golai Ela, ela quer o David Mega E falou no meu ouvido Esse é o NINHO é bandido O NINHO é bandido Fala o Dielso! Esse é o meu bandido favorito Então, sárra no bico, sárra no bico Mano, lá, e aí, lá, lá! Lançado, balão! Altu dão, ônh! Esse é o meu bandido favorito Esse é o meu bandido favorito Esse é o meu bandido favorito Me convidaram pro engenho Chegando lá tinha cana pra moer Emanuele aqui Tá no setor para Eric Agora sim A família de légua quer beber Vamos muito pirear, moleque E aí, mano? A família de légua quer beber A família de légua quer beber Vai! Não vai de tudo que tem no rã De longe, Trump e cebando Em velho do Pará De longe, Trump e cebando Faz, faz o movimento Que o no rã tá mandando Faz, faz o movimento Que o no rã tá mandando E vem ficando Vem sentando Vem ficando Vem sentando Vem sentando Chegando lá tinha cana pra poder Essa bola tinha cana pra poder Que é a causa Você me perdeu e agora chora Não atendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o meu favor Estou cansada de sofrer Paulinho! Catrina! Oi mãe do Rio! E lá em casa! Na cama Tirando a roupa Toda Daiane, o Alexandre Lá de Garçaniel Meu curtir, o Angai, mãe do Rio E Leiane, o Alexandre Lá de Garçaniel Hoje a gente não Tá faltando E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Tá faltando o que hoje? Tá faltando E sentimento E a gente já não rola muito tempo Não rola muito tempo Não rola muito tempo Toma! DJ Covarde O Talento Jovem Banda! Foi agora! Acabou, acabou Você vacilou Eu tô falando grego Reversão Lima Olha agora! Só o Amor Me mata Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Banda 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 Quero O Fenômeno Do Melodí Olha só a ideia! Olha só quem começou a me seguir É aquela influência que eu tô afim Muito gostosa Olha o tamanho dessa rapa Vem na manhãVem na manhãVem na manhãVem na manhãVem na manhãVem refem Ferem Agora... Vem na manhãVem 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 na PSiras Telecom Não para, Paulino! Vem que ultra-roca agora sim! Tiago Pindouag Ai, 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 ai É surreal que ainda existe em mim Lembrança de alguém que não fez nada bom Difícil ouvir a voz do coração Só sinto que quem está quase certo é a razão Então, em meio a ação O caminhão vai chegar e não cai na água Vou me esperar Pra que eu possa ficar Vou me esperar Se tem baile no morrão já sabe onde é o setor E o meu que mais do que eu não foi ele que tu Com nós o pente é certo sem sentimento de amor É me chorando, é me chorando, é me chorando Se quer cair com popô, novinha, não cair Já que você duvidou do que sou capo Tima certo depois do baile 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 Gê Fina Gê Fina Gê Fina Gê Fina Gê Fina E vai na manhã vai tocando, detonando, caminhando, não Gê Fina Gê Fina Gê Fina Gê Fina Gê Fina Faltou o desce vai! Ô sobe e desce! Ô sobe e desce! Desce e sobe! Ô sobe e desce! Sobe e desce! Vigelo Hank tá jogando! Tá crepinho, eu me amarro no tempo que eu faço mal! Tá crepinho, eu faço mal! Tá crepinho, eu me amarro no tempo que eu faço mal! Tá crepinho, eu me amarro no tempo que eu faço mal! Mimu tá aqui! DJ Milk! Tá na hora! Caminhão, tu dá o caminhão! Já está estacionado! Vamos começar o show! Vai tocando, meu Camelto! Pepepoe do Hack doido! Pepepoe do Hack doido! É T-T-É o dia, é T-T-T-É o dia Não sabe aonde, né? E aí, moleque, bom O novinha já faz Quem não quer sofrer Eu vou dançando sem você Só com o vento e a gente Tem um pouco amor, linda Olha o tudão e mãe do Rio, bota a hora agora Eu vou dançando sem você Eu não quero te jogar bem Eu não quero te jogar bem Eu não quero te jogar sem você Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa, uma bala boa Tem de ré, tem de ré Tem de ré Eu danço, danço sem você E o Patrick na hora do Central E nós temos o Basquale por lá É a tapping Eu danço, danço sem você Tem alguém solteiro aqui hoje nessa parada tem? Não quero mais alto bem forte Quem tá solteiro dá-lhe um grito Tem alguém do Pai Sandu aqui hoje também Tem alguém do Clube do Remo aqui hoje também E a galera do Flamengo dá-lhe um grito Olha hoje domingo tem Belazinha Quem vai tá por lá tocando muito rock doido mano? Tá na hora de dar caminhão tudão Vários cantores E também o caminhão tocando rock doido Hoje na Belazinha viu Carvalgada e a rock doido O meu tudão tá sem freio Toma! Um, dois, dois, três Vai agora! Eu vou cair na noite e vou mais adiante Toma! Eu vou cair na noite e vou mais adiante Eu vou cair na rua nada VJ! O homem do Telando do Nel Ai, ai, ai! Não vou namorar Vou comer tuas amigas Hoje é o, dois, 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 dois Hoje é o pauzinho Calma! Calma! E agora? O que é que tu fez foi macumba ou feitiço Tu representou sentando pra p... Tem mel, mel, cá tu deu uma sentada Agora virou c... preferido Se vai dona tu sabe o que vai Pede só sucadão, cê fez cura na cama Pate a meu c... ela pede, pede falando O mozinho vai c... O que é isso, o que é isso, novinha? Você senta gostoso demais O que é isso, o que é isso, novinha? Você senta gostoso demais Fagalope por cima Jogar no barfim, pato Fagalope por cima Fagalope por cima Fagalope por cima Olha o André, olha o André Vem, 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 vem Amor, não tô com... Vem, 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 vem Juninho, eu tô com os crimes O mestre O mestre, o mestre O mestre, vai O que modifica o pitch é o manológico O magnético, o magnético Pobre chumata, vai pra cima Manda, meu amor Seguro o rolo com o pressor Com todo o vapor Vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor Seguro o rolo com o pressor Com todo o vapor Vai garota popozuda Mexe, mexe meu amor Mexe, mexe, mexe Quem tá solteiro, dá-lhe um brindão Quem quer fazer amor, hoje dá-lhe um brindão Quem quer fazer amor, hoje dá-lhe um brindão Quem quer fazer amor, hoje dá-lhe um brindão Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o p*** Sem sentimento de amor Compromisso é caminho Que o R.W. com Se quer cair com o p*** Já que você duvidou Do que sou capite Depois do baile Depois do baile Tiago Pitoba, irmão Que é Tiago Se quer cair com o p*** Novinha, não cair Já que você duvidou Do que sou capite Depois do baile Já estou de governado E tu fica ligeiro E a menina tá sem freio E a menina tá sem freio Tô 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 sem freio E agora, e agora E da rosa 4, 4, 2 E da rosa 4, 4, 2 E da rosa E da rosa E da rosa Amar, amei Gostar, gostei Mas agora Eu não quero Nem de graça Não dá mais E agora, agora Não importa a idade que ela tem Quanto mais velha mais experiente Dezoito pra cima vem que vem Já brindei o coração pra não entrar no meu bem Não importa a idade Tá uma coisa mais calma aqui O cara quer se beijar ali Bicho, aí é foda Tu sabe, né mano Alô senhor Simplesmente E aí Juninho Como é que é, meu irmão? Eu não quero ver o seu olho chorando Não quero ver você gastando seu te amo Tá na hora Já, 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 já Tenta comigo Só preciso de uma vez O teu sorriso merece sorrir E aí Viana e Mota E o Daniel Tenta comigo, meu bem Respira fundo Pega na mão O seu futuro Joga o teu coração de cima Desse muro que eu sigo Filha, filha, respira aí Respira fundo Pega na mão O seu futuro Cê vai superar esses amores Rasgo o meu amor profundo Respira fundo Alô senhor Simplesmente Júlio CBS O rei da qualidade É Deus que é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Vai beber Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé Se até Polição Nasce fora E nós Pastor Irmão Lembra da gente No culto Dessa noite O irmão Segue quente Eu admiro os crentes O Jefino consagrado É o Jefson na parada Desculpa Em setembro Ele vai dar Gautudão Lá no Cainá Na carada Jefson Eu sou Quem quer no culto Vem alguém lá Quem será? Quem será? Me quer dar meu brinquedo De furar Moletão Porque os picos que me veem Construtam na balada Tenta ver Quer saber Mas de mim Não vejo nada Porque a confiança É uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te abraça e te mata Caminhão Não acreditar Nem pensar Só naquela Se uma música ameaçar Me catar Piso nela Adriano Costa Um amor do Brasil O meu que vai tocando na unha na moral Tevei Olha o Kennedy Olha aí o Kennedy Não entendo Por que não me falo? Icaro do Setor E aí Icaro? Viras a cara Ali de boa Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalhas Quando tem conversa Sobre Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava E te queria E tu deixaste Diz Fala Tudo por favor Que mal te fizer Pra me tratar assim como um farrabo Um vagabundo Pobre e coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Deus o livre Que mal te fizer Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Já não bastava a dor que deu A Deus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fizer Adriano Costa O amor do Brasil Paulinho Olha aí Essa música bem aqui Eu sempre falo que Ela é verídica Olha Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Abriu-se o morto Vou te deixar Essa vai pro tic-toc do carro Por favor não implora Porque o homem não chora E não pede perdão Tamo junto E não pede perdão Isso Você foi a culpada Por favor não implora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Estou indo embora Olha o martelinho Eu quero ser o seu Nem som macio O mano Deaco Deaco Na área Eu quero ser Um pássaro bonito E é um gol Quero voar No seu infinito céu Eu passei no parcial E não vou E não vou E não vou E aí gordinho Hoje o domingo Belazinha Belazinha De você Baby Não me deixe Só Olha não Se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você Eu viverei em paz Com você Aí já 14 e 15 de setembro Que o Caminhão Tudão Lá na manada do Cainágua Lá no Acará Meu amigo Diel Hoje ele veio Cursir o Caminhão Tudão Aqui mãe do Rio Já tá aprovado É Diel Tamo junto Obrigado você Eu me lembro sempre Onde quer que eu vá Meu amor não vai chorar Pelo amor de Deus É só um pensamento Em qualquer lugar E agora E agora E agora Só penso em você Em querer te encontrar Lembro daquele beijo O que você me deu E que até hoje Está gravado em mim Ele está de volta na manha Quando a noite vem Fico louco Paulinho Jackson O Everson Lima também Olha o William Os meus sonhos Fabrício Mota Falando por E bem mais de amor E aí É Bacurão E aí meu bro Sinto que me perco Cadê o uísque Cadê o uísque Debaixo do meu cobertor Bora Andréa Me abandona Eu faria tudo Pra não te perder Assim Mil que vai tocando Já já eu retorno As coisas boas Como é que é meu irmão? Alô senhor Simplesmente Pega meu amor Pega as tuas coisas E vem morar Na minha vida Pega do repartimento Vem meu irmão Tu tens cara De tudo o que eu sou E aí Pardão Valeu Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Lucas Lobão E eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dia Meio com o padre Marlo Tá ali Olha ali o herói Já viu o Marlo ali já? Mas olha nós Vem ali na manhã na moral Nós dois somos E ali O Maurício Cadê o prefeito? Sorrimos Mas também choramos Marlo Bastarde Belazinha Bora Quero que tudo Seja como O Matheus E o Rayan E o Emem Obrigado vocês aí Cansados No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua É como eu sou Meu sono Eu sempre digo Isso é Meu sonho E o Alonso Já posso Mortar as origens Já Já o Camaro Os ônibus Já O que tem O que tem Aí O que tem Aí O que tem Vai do repartimento Agora sim Obrigado vocês Sinta no mar No coração A emoção De estar a fim Não adianta Esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia Pro Brasil inteiro Olha a Paulinho Olha agora O poderoso É Juri Pode acreditar Que ele é poderoso O poderoso É Juri Abre o Júlio Considerado Júlio Moreno E o mestre Gilmar O Boa Juri Faz a pena Eu tô falando Do poderoso Juri É um show De som Que contagia A multidão Agora bem Venha sentir A emoção Da nave Fazendo a pedra Amaz filha Amaz e dei Um século Conquistando Seu coração Eu te juro Não deu Você me enganou Banda riste Banda riste Banda riste Um tremor de sucesso Ei, Jackson Não para Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Vem amanhã Vem amanhã Vem, vem, vem Vem Vem, 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 vem Isso foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz porque meu coração não consegue te esquecer Onde eu errei Me amar Vai acelerando Vai acelerando Toma Toma Vem, 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 vem Tô quietinho o Paulinho hoje, né? Da menina Baixo Eu fui pro baile encher a cara porque briguei cá de casar Falou pra mim que a parte de hoje o bares ia até solteiro Vou fazer o meu alzinho no rio porque se vão Vou fazer o meu alzinho no rio porque se vão Vou fazer o meu alzinho no rio porque se tá com uma maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha um ex Que ex? E se for da porra toda eu vou tacar em todas as vozes Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram, 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 levaram Levaram o Chaguinha Se ganha se que eu não vou Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Devolveram, devolveram a moleca do irmão Devolveram, devolveram a moleque Meu irmão é assim, gaveta doido É assim, toda bagunçada a gaveta doido Tamo junto, tamo junto, tamo junto Rajo a paciência pra ter que te amar Eu não tenho É o Puruca na parada É o seu grande amor Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Quer desafiar, quer desafiar os crimes Ouvido no filme, você vai passar reflexo se você for virgem Com a tropa é sem massagem, nós te pega firme De pistola na cintura e caminhar Pega! Me bota pra mamãe Dá uma pirocada neve Me bota pra mamãe Me bota pra mamãe Dá uma pirocada neve, bota pra ralar Põe a mãozinha pra cima e grita Música Galera DO REPARTIMEDOR Música Fecha a boda, fecha a boda, fecha o DJ Kawai, tá ligado? É o DJ Kawai, tá ligado? Ela tira a foto na frente do espelho, escreve e bota assim Ela tira a foto na frente do espelho, escreve e bota assim Localiza aí, falou, bate o cabarezinho 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 Atira a foto na frente do espelho, escreve e bota assim Pô novinha, tu só me desce, que capitão campanha Pô novinha, tu só me desce, que capitão campanha Bola DJ Milwaukee vai tocando, detonando Bola, bola DJ Milwaukee vai tocando, detonando Lukaqueado, é no gigado Lukaqueado, é no gigado Pesco, pesco, pesco Pesco, pesco, pesco Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim Porque eu não vou deixar E diga quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Olha o meu amigo Josimar! Quanto tempo hein cara! Ei Josimar! Agora! 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 Chegue na blagueirola agora! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não para O major do 88 é o major Toma Ela chega a pisca quando eu falo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me... É que ela foge muito bem Igual ela eu acho que não tem É de quatro novinha, você é sensacional Trava serétrobo, outra vai serétrobo De quatro novinha, assim eu vou passar mal Trava serétrobo, outra vai serétrobo É de quatro novinha O Capura, o Tizil também na hora, obrigado moçã Do que lado é terrorista, o DJ é muito mais Do que lado é terrorista, o DJ é muito mais É que eu te boto na frente, é que eu te boto atrás É que eu te boto na frente, é que eu te boto atrás Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, velho, rabale, rabale Em noturno, em noturno Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, velho, rabale, rabale, vai Ela chega a pisca com o seu pai Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão É que ela fode muito bem Igual ela eu acho que não tem É de quatro novinha, você é sensacional Trava serétrobo, outra vai serétrobo Tem mulher que não depende de homem, problema delas Um brindas que depende, subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pavio, antes, ela e vice-solão Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram lancei o 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Tô de cima, mano Ronaldo, Bela Júnior Vepa no seu pai Tem batimento da Uni Obrigado vocês E o Bacurá Onde o tromboio Doitinho do tipo E veja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos que foram Subiu Com uma delícia hoje veio Todo mundo obrigado vocês Chama de Igor Guilherme E aí, Joss, tu quer me matar aqui Só pode A puta tá com fé, viu Um salve a saldações pro mano Kevin Ah Let's go Let's go, baby Let's go, baby Júnior consagrado Não queria, mas a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Júnior Let's go, baby Não queria, mas a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina a lapidar O GG vai na guarda, o Erlen! Cadê meu sonho? Cadê meu sonho? Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalha no dúvida... Olha aí GG, olha esse ali ó! Quem duvidou hoje vai... O GG é bom do Douglas, vai na guarda! Onde tudo começa! Me tirou no lazer Faz um favor, joga o flash em mim Olha agora! Eu vou de Filipe Play, ou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Olha o Tudão e Mãe do Rio agora! Te olha a passada dos moleque O bairro com o GM e te esquece Não se ama, mantém só assim! Não conhece dessa internet Respeita o momento dos moleque E acompanha o set O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Gostei que a favela pode tá no topo E aí Zaque, aí coroa, cadê o Osão? Cadê o Gatito? É quase impossível Meu tio Gatito! Cadê o Binal? Cadê o Buguello? Mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ar Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do Vigia Vai! Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma gata Metralhador alemã O de Israel Estraçalha lá que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado Um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo Sabe o que eu penso O dia tá chovou É Lambo, partiu a Aurora! Vários me tentaram fugir Eu também quero Mais de um a cem A minha chance é Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado Lá pro meu irmão Se tiver usando droga Tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode pôr moleque é gente fina Tirei um dia menos Ou um dia mais Sei lá Tanto faz Os dias são iguais Acendo um cigarro Eu vejo o dia passar O tempo pra ele não me matar Homem é homem Mulher é mulher Estuprado é diferente né Toma soco toda hora Ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento uma mãe Uma crença Cada que numa sentença Cada sentença um motivo Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura Nego drama Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço a cobrança No amor No ódio A insana vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O drama que eu carrego Pra não ser mais um preto fudido O drama Da cadeia e favela Não é conto Tenta esquecer Tenta esquecer Você Você DJ Milk Tocando do jeito que você gosta Vamos lá Como tá minha filha O que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil, meu amor Difícil é decidir Quantas duas é certo pra mim Banda Toma 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 É só o Eric, só o Eric. Pega o Luan, é Luan, vem caminho, mano. Pega o Erlen, eu acho que a gata já foi, viu? Eu já te esqueci. Quando a música acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Eu já te esqueci. Foi o que você falou pra mim, depois eu sonho, de um sonho ruim. Veja-me, minha base tá aqui e não sai, sai daqui. Escuta o que eu vou te falar, no sonho eu perdi a mão. Acho que eu botava. Os detalhes não sei, foi como um pesadelo me acordei. Não vai, meu anjo, agora não! Meu anjo, pense, nesse sonho ruim, é ser longe de mim, sem não dar. Meu anjo, pense, sou de sua visão, e o meu coração te chama. Quem nunca amou, nunca amou, nunca amou, ninguém não. Você ouviu, você já viu que é forte de cor. Olha o bala, lá do ultra frusel, em Guanabara, no sul da casa. Eu curtindo a mixar, eu vivendo o altar. Muito som, muita luz, toda tribo agitada. Playbissão da vincina, duas joadas, quatro peças, Yuri Reis. Você não me escutava, eu sofria, quase morria, e você não me atendia. Prepara aquela! O tu deu, tá chegando, meu irmão! O amor é assim, é assim, não tem explicação. E toda tribo fazendo ter, mas só com você, eu me trago. Abre o chumote, cara! Prepara lá o cainá, José Othelbe! E o nosso caminhão tá chegando por lá! Eu rezo pra você achar ou amortar sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você me queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Só saber ir embora tanto Vitor, foda pelo Vitor, do Parabénio Vitor! A nossa história fica, mas a gente acabou Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Se você se for menina Eu preciso de morfina Pra resistir a dor da tua ausência O veneno que o teu beijo deixou Eu não vou suportar Faço loucuras por você, menina Tua boca me alucina O teu olhar me faz sonhar a cor da tua Me abraça e diz Céu e as estrelas brilham por você Na noite fria pensando em você Até com mais nuvens meus olhos vão te fazer Se você se for Então vai chover Chover Meu amor Preciso saber Onde está você Que não está aqui Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu calor Mano Paulinho Que não está aqui Que não está aqui E a pessoa E a pessoa E a pessoa Que não está aqui Que não está aqui Como vai meu amor Eu não estou de mim Faço qualquer coisa pra ouvir Sua voz chama pelo meu nome Me telefone Do que vale procurar por si Se você nunca me responde E se eu não me responde E agora A desilusão Do que estou vivendo Vai me perder em vão Aonde Vem Peraí Peraí São amores Amores que matam Vamos lá Você me perdeu Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Toma, 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 toma Agora 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 Guapa 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 Eu apostei Ao escolher ele, eu sei Toca amizade Por amor Dói demais, quem sabe o tanto que eu chorei Só traz o velho, o André, o meu irmão Olha o Matheus! E aí Matheus! Faz doer, faz doer De pra lá, não tem você Faz doer, faz doer Planejei esse amor, mas ele aconteceu Pude espelho pra você, seu futuro sou eu Planejei esse amor, mas ele aconteceu Pude espelho pra você, seu futuro sou eu Acelerou! Toma, 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 toma Toma, 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 Fala DJ Bill que vai tocando, tá chorando Fala DJ Bill que vai tocando Não existe fronteira pra nos segurar Não existe fronteira pra nos segurar Não existe nada em frente de Deus Pra nos separar e amar E na cama ou na cama Eu respiro você em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar Se o bicho pegar pra você Pega pra mim É Berson Lima na parada, mano! O bagulho é doido, eu vou pra lua a pé Chama aí! Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Eu sou maluca, eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca, maluca por você Acabei de crer Vai, tchau e vence Pra que é sincera agora? Vai, vai! Lala, 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 eu sou sincera 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 Vai, 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 vai É Paulino, é Paulino! Vem, 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 Um beijinho, um lobão e um talizão Manoel, aí, o Helio de Elson, hoje na manhã moral, obrigado, vocês tamo junto, meu brother Vela guarda Anda louca, mistura, anda louca, mistura, louca, mistura A pancada potente do mel Vendo, leva meu recado pra ela Sopra bem no ouvido dela Tudo que eu vou lhe dizer Chama aí, Bacurá Vendo, que é grande a minha saudade Que não tenho felicidade Porque ela não está aqui Descubro o paradeiro do meu amigo Olha o cinco mil Diga só no bracinho E o meu coração Diga que estou sofrendo sem o seu carinho Desde que ela se foi, ainda estou sozinho E nem por um momento eu a esqueci Vem, vem, vem Manda, anda, louca, mistura Manda a sua mil que é gole Chegou o som do povo O Guilherme Rei da Moita E o Mano Vitor Pá pela Vida E o Mano Vitor Pá pela Vida O Mano Vitor Pá pela Vida O Mano Vitor Pá pela Vida Vida em paz, hoje eu vou no negro dançar Hoje eu vou no negro dançar O meu time é o Zéus! É o Gatituba aí, mano! Chaguinha! Ele, mano, Paulinho, te amei! Obrigado, vocês! Chegou o som do pobão Começa a construção Poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som Todo negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Uma no Gego! E aí, Gego! Vou gostar melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai Bora, ZG, meu, que vai tocando Detonando, bora, bora, ZG, meu, que vai tocando Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Olha o Josimar! O DJ Jonas, pressão lá da Aparecida E aí, Jonas! Ali tá no tudão! Quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer O Chico do Farol está com você Esse entre os braços quero estar Onde nem por um minuto me soltar Nesse momento enlouquecer Tô na boa E aí, Paulinho! Vamos ver que vai, mano! Vem, na mana! Vem, na mana! Vem, na mana! Faz o meu corpo enlouquecer É cinco mil! A parada é assim! Não foi o Chico do Farol Não foi o Chico do Farol Pra sempre te amar Não foi o Chico do Farol O melhor lugar Não há raio Não foi o Chico do Farol Como é que é, minha irmã? Não foi o Chico do Farol Não foi o Chico do Farol Eu tô dando o setor! DJ Milk Tocando do jeito que você gosta Ah, peraí Olha o meu caminhão em Mãe do Rio Sei que esclaguei tudo Foi um vacilo Bora! Me perdoa Vejo tudo por um capricho Não termine isso agora Não vai embora Pois quem sabe Um dia Vai meu amor, vai meu amor, vai meu amor Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero Mano Bacurau, mano André, te ouvir? É uma chance Aí a parceria, tamo junto Vamo lá, mano Minha vida não faz sentido Meus culpados e namorados na mania Aqui que eu vejo, Alice, o Herley Tá na mania Te peço agora, por favor Homem do Piriar Perdoa, perdoa meu amor Eu passei no marco de Capitão Poço Lá do Poço Atenciana, melhor dizendo Por favor Do Miguel Machado, que eu vejo aqui no marco de Capitão Só sei dizer que te quero Só sei dizer que te quero Te imploro mais uma chance Olha a minha vida Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor O Osso do Miguel tem Lá no top O Massachou, tá? O Rodrigo André O Marizal Tá pra todo mundo convidá-lo também, galera Por favor O André do Fox Com o passar dos anos Sei que ainda estás menino Mas eu sei que um dia Vaz viver junto a mim Sei que estas palavras Nunca vão expressar E o Tarissão Tá na parada Quero te encontrar Mas já faz três semanas E te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E me ver junto a ti Meu amigo William Mano, Vitor Pob Vou sinal, Vitor Pob Chegou Eu sinto tanto E sinto tanto Mas no final da festa já, caralho Eu não posso contar É doido Imagina como te quero Quero e sabes como te quero Quero sim Qual que não vê Vem, meu amor Bate forte essa saudade Bate forte Não deixa eu esquecer você Olha o Leandro Aí, Leandro Agora sim, vem Vamos Jura Que não vais me esquecer Jura Pois eu amo você Jura Nunca vais me deixar Jura, meu amor Sem os mares que descobri Um dia vi a fazer Mano, Luan Ali, Matheus Cadê o Jones? Jura Eu sempre vou te amar Partiu o São Miguel Eu nunca vou te deixar Croco Eu sempre vou te amar E agora? Agora que eu descobri Que o amor que sinto por ti Eu sou do superior Meu amigo Giel E aí, no Fabrício Malta Lá do cara Quero, quero sim Porque não vê Tamo ajuda Um, dois, três Vai, agora vai A minha filha vacilou Mas no final Ela vem que vem que vem Vem me abraçar Me beijar Me ama Ouça-me Será Se você ainda me ama Você deve me perdoar Tudo tem começo e fim No amor O DJ Milk vai tocar E muda com a mão Porque eu daqui É Paulinho Agora sim Agora sim DJ Milk Domingo Jackson E aí, meu irmão Tudo bem? De repente ela fez o quê? Buguelo! Sou Sou louca por ti Meu desejo é você Nunca te esqueci Tão adianta mentir Atenção, buguelo aqui Ganhãozinho Tomar um gole, buguelo Rapidão Vem logo Se que eu fizesse Você é minha paixão DJ, DJ, DJ Jesus é de Elson Tocando pra nós Já tem, neném? Tô furadão do som Gerou já? Meu primeiro amor Hoje eu vou curtir Se cone toca pra mim Grande Júnior Belém Tô furadão do som Cadê o Felipe, hein? DJs é de Elson São os melhores de ti Felipe Belém! Ei, Milk Vem comigo A minha filha Ela disse o quê? Ele disse que me amava Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Você, você, você Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Me, Milk Me, Milk Seu amor foi só mentira E aí, Geovane! E a Maria! E aí, Geovane! E aí, Geovane! DJ Milk E aí, Felipe Belém! Não suporto a solidão Onde estou, não consigo definir Meu amor, não consigo dormir A saudade tamanha no meu coração Quero tanto amar você Eu sei onde te encontrar No rupi, quando em seis e o mar Viajar na espaçonave do sol é o rupi Então vem, amor, vem dançar com o rupi Então vem, amor, vem dançar com o rupi Quando em seis e o maio é onde eu vou O chão do rupi Me jurava rupi É uma amazônia Martelinho! Sei que agora eu posso dizer Te amo, meu amor Sem sonhar agora vou te ter Meu bem maior Quando eu reparto teus beijos em mim Chego até tremer E agora, 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 agora! Meu bem querer pra sempre é todo teu Eu te juro, meu amor Eu te juro, meu amor Eu te juro, meu amor Eu te juro em teus beijos Quando estou no rupi DJ Fábio DJ! Roba! DJ Jumara E quem vem Recolando o espaço amado E rubi Rubi É de meu rubi Pra sempre vou te amar Apaixonar com você estou Eu quero só você Vem para os meus braços Vem, você é meu rubi Eu sou DJ Jumara Fábio Rubi Sou DJ Jumara Sou E abraçar a cima da inflora, Alcínia É da Iubi Banda Amazonas Oi, oi Oi, 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 oi Segura! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado E eu estava enganado Estou angustiado De dela a meu lado Juntos com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não tê-la comigo Ai, meu amor Por favor Não se lamei Ai, noturno Porque realmente Foi sua opinião Ela fez o quê? Você se machucou Simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Ai, eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do rio poderoso Comando do DJ Jumar O Eric vai você dançar Na B vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar Minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Senti que me amava Com muita esperança Ô Milk tá aqui E a sua resposta Fiquei a esperar Foi meu amor Foi esse meu amor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ela veio lá do Guamá Pra fazer muita onda Paulinho Olha aí De roça Esse comigo Assim Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci E agora E agora E agora E agora Me traiu Com a ponta do Guamá Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Ela faz e vai Sima da infana Ela só E o Felipe Belém Todos juntos É nóis Deixa eu separar Você de mim Não vai Não vai Maxi Close O seu grande amor Te odeio Close Abraçar E aí meu irmão E aí meu irmão Não sei porque você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Ela tinha tudo em mim E cair E aí meu irmão E aí meu irmão E aí meu irmão E aí meu irmão Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Mano buguelo Ela faz e vai passar Buguelo buguelo Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Ela faz e vai passar Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Não vai Calma que é só na manhã Três horas já O nosso horário Já tá esgotando Mais um mil Que vai tocando Mamanha O Gelata Paulinho Onde está o meu amor Eu preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Obrigado quem veio Obrigado de coração Olha só pro que vem agora Tem mais um hangar Viu gente O meu olho Pelo salão E o caminhão tudão Lá na Belazinha Cavalgada e rock doido Obrigado galera Tamo junto Obrigado galera Obrigado todo mundo Lá na Belazinha E pedi ao Senhor Que traga de volta O meu amor